Eu realmente não sei vocês, mas eu fico assim, sabe, assustado quando eu vejo homens de Deus, pessoas que estão ali em um púlbito falando sobre a Palavra de Deus, falando sobre o amor de Deus, mas que vivem realmente vidas que acho que nem o inferno aceitariam essas pessoas. Claro que tem grandes homens de Deus que realmente dedicam toda a sua vida ao ministério e à Palavra de Deus, ao louvor, mas existe também uma turminha aí dos grandes, poderosos, que esse povo só pensa em dinheiro e em roubar o pobre, aquelas pessoas humildes que frequentam essas igrejas, buscando uma bênção, não sabendo elas que estão sendo enganadas. Não é isso, gente? Mais um dos grandes pastores aí que vocês conhecem da televisão foi preso, isso mesmo, cadeia da brava pro malandro, tá? E vou trazer pra vocês todos os detalhes a partir de agora, vou trazer também notícias pra vocês sobre ele, né, também malandro, cara inteligente, né, grandes fazendas, milionário, saiu do interior de Minas, né, da pobreza, da miséria, e hoje graças, né, à enganação que é feita dentro da igreja deste senhor, né, ele, dinheiro é o que não falta realmente pra ele, né? Enfim, são duas notícias que eu vou trazer pra vocês aqui no canal, e eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, apertar o sininho pras notificações, e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde, dar coraçãozinho pra todo mundo, tá? Bem, meninas e meninos. Já deixei aí pra vocês um vídeo, né, que eu lancei hoje no canal, sobre uma história aí que foi divulgada pelo presidente Bolsonaro, se vocês ainda não viram, tá? Deem uma olhada aí no canal, é um vídeo anterior a esse. Aí de baixo eu vou deixar o link do meu Instagram, do meu outro canal, e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? Já passamos de 80 mil visualizações no meu clipe novo, né, o Ronaldo tá cantando, o povo tá gostando, e eu estou muito feliz com o carinho sempre de vocês, meninas e meninos. Bem, vamos voltar então às notícias, daqui a pouquinho nós conversamos com ele, né, o fazendeiro Valdemiro Santiago, mas antes já vamos começar com este, né, Este que é um dos grandes pastores que com certeza você conhece, né, super famoso, participa dos maiores encontros evangélicos do Brasil, e o bacana foi pra cadeia. É isso mesmo que vocês ouviram, crime organizado. Na madrugada da última terça-feira, dia 28, a Brigada Militar em Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, prendeu oito pessoas após uma sequência de fatos envolvendo guerra entre duas facções rivais. Entre os presos está o conhecido pastor Moisés Cordeiro, conhecido por suas supostas revelações, e também por pregar no conhecido congresso Gideões Missionário da Última Hora. Além das prisões, três homens foram mortos após o confronto com a Brigada Militar. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. É isso mesmo que vocês ouviram. Pastor prega nos Gideões, que vocês sabem que é um dos maiores eventos evangélicos do Brasil. Teve bang bang, vários saíram mortos, três mortos. Esses são alguns pastores que representam Deus na Terra. De acordo com o site gaúcho ZH, todos os envolvidos têm antecedentes criminais por matar, matança, tráfico, organização criminosa, ameaça, lesão, apropriação, indébita, receptação, roubo a estabelecimento comercial, furto qualificado, roubo a pedestre e transporte, entre outros. Vocês entenderam a lista de crimes que esses envolvidos, que inclui esse pastor, têm? Os suspeitos foram presos no bairro de Torres. Eles teriam ido ao litoral gaúcho para um possível confronto com o objetivo de revidar o homicídio de um jovem de 18 anos que pertencia à facção e havia sido morto com oito bambambam na noite anterior. É glória a Deus, aleluia? Está no púlpito dando glória a Deus, aleluia? Mas quando sai dali, é um bandidão, hein? Misericórdia! O pastor Moisés Cordeiro, que se autodenominava o profeta das relações de Deus, foi preso em flagrante junto com seus comparsas. No YouTube é possível encontrar dezenas de vídeos onde ele aparece ministrando em diversas igrejas. O canal, no entanto, que é um canal ótimo que eu acompanho também, no YouTube, publicou um vídeo sobre o religioso revelando o seu perfil dentro das igrejas e como ele engana os fiéis. Está na benção, né, irmãos? Vocês têm que tomar cuidado, meus amores. Quais as igrejas vocês frequentam, tá? Porque nem tudo que brilha é ouro. Vamos dar o assunto agora? Apóstolo Valdemiro recebeu cifra milionária da Igreja Mundial, diz juiz. O apóstolo Valdemiro Santiago recebeu, nos últimos anos, uma cifra milionária da Igreja Mundial do Poder de Deus, de acordo com o juiz Mário Roberto Negreiros Veloso. Há fortes indícios de que a igreja esteja transferindo seu patrimônio a Valdemiro, declarou o magistrado, destacando que a Mundial, fundada pelo líder religioso em 1998, pagou mais de R$ 1,2 milhão a ele no último ano, mais de R$ 100 mil por mês de salário. A afirmação publicada no Diário da Justiça Eletrônica, em 30 de julho passado, foi feita em um processo no qual o juiz, o JF, proprietária de um imóvel em São Vicente, cobra uma dívida em aluguéis não pagos entre junho de 2018 e julho de 2021. No local funciona um templo da Mundial. A dívida seria de mais de R$ 500 mil, incluindo juros, correção monetária, multas e impostos não pagos, além de honorários advocatícios. Com o efeito, chama a atenção o fato de a igreja despender, olha isso, com apenas uma única pessoa, Valdemiro, quantia de altíssima monta, enquanto suas contas bancárias encontram-se desprovidas de qualquer ativo financeiros para satisfação do débito. Afirmou o juiz na decisão em que considerou que o apóstolo pode ser cobrado pela dívida da igreja. A transferência de valores para a conta do apóstolo, segundo o magistrado, poderia ser um modo de evitar que os credores pudessem obter a penhora de valores nas contas bancárias da igreja. Vocês entenderam, né, gente? Uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, a Mundial, passa por uma grave crise econômica que foi agravada pela pandemia do corona. A coluna localizou mais de 30 ações de cobrança contra a igreja no judiciário paulista. Aí eu pergunto para vocês, um homem que transfere dinheiro para a conta dele, as escondidas, para que os cobradores não penhorem a sua conta, bloqueiem a sua conta para tentar rever os seus valores, vocês acham que isso realmente é de Deus? Um homem que tem mais de 30 processos por cobranças só no estado de São Paulo, vocês acham que realmente é um homem que tem Deus em sua vida? É um homem que realmente nós devemos tirar o nosso tempo para ouvir suas palavras? Por isso que eles estavam todos aí nervosos, irritados, porque as igrejas fecharam. Por quê? Porque a renda deles é o dinheiro do povo, né? E como as igrejas estavam fechadas, a maioria das pessoas não estavam ajudando financeiramente a manter os luxos desse povo, né, meus amores? Eu sei que grande parte dos pastores são realmente homens de Deus, mas existe uma pequena porção e grandes deles, milionários, que brincam com a cara e a fé das pessoas. Até quando nós vamos aguentar isso? Deixe aí nos comentários, meninas e meninos, e sobre aí esse bonitão aí que foi preso, né? Meu Deus do céu! Como as pessoas se deixam enganar, né? Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!